Depois de ti Só restou a dor Quem chorou tanto Também tem direito De sorrir no amor Hoje é você quem chora Enquanto eu vou sorrir Não interessa mais Se você tem amor E quer dividir Hoje é você quem chora Enquanto eu vou sorrir Não interessa mais Se você tem amor E quer dividir Vá viver o seu egoísmo Não te quero mais Nosso amor foi uma loucura Já ficou pra trás E se você quer quebra Eu quero é muita paz Não me canso de dizer Que o nosso amor Já ficou pra trás Se você quer quebra Se você quer quebra Eu quero é muita paz Não me canso de dizer Que o nosso amor Já ficou pra trás Vai-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Daquele adeus só que estou a dor Quem chorou tanto também tem direito De sorrir com amor Hoje é você quem chora Enquanto eu vou sorrir Não interessa mais se você tem amor E quer dividir Hoje é você quem chora Enquanto eu vou sorrir Não interessa mais se você tem amor E quer dividir Fazer o seu egoísmo Não te quero mais Nosso amor foi uma loucura Já ficou pra trás E se você quer quebra Eu quero é muita paz Não me canso de dizer que o nosso amor Já ficou pra trás Você não quer quebra não né E se você quer quebra Eu quero é muita paz Não me canso de dizer que o nosso amor Já ficou pra trás Depois de ti Daquele adeus só que estou a dor Quem chorou tanto também tem direito De sorrir com amor Hoje é você quem chora Enquanto eu vou sorrir Não interessa mais se você tem amor E quer dividir Hoje é você quem chora Enquanto eu vou sorrir Não interessa mais se você tem amor E quer dividir Hoje é você quem chora Enquanto eu vou sorrir Não me canso de dizer que o nosso amor É que o nosso amor Não é pra ser dividido Beleza, hein? Olha só Boa noite Boa noite O grande amor que eu tenho na vida são vocês Vocês é que são o meu mundo Depois de Deus vocês Porque sem vocês eu não seria nada nessa vida Boa noite